Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, em relação aos temas que levantaram, para começar, em relação à minha própria posição mais uma vez, em relação ao que escrevi sobre o cinema, obviamente que mantenho integralmente. Aquilo que quero reforçar nisso que eu disse foi que me parece que a discussão sobre o cinema não se pode reduzir à discussão sobre os júris e o formato dos júris. Neste momento a questão deve ser discutida num panorama muito mais amplo e é precisamente essa possibilidade que existe agora, quer com, desde logo, a existência de novos mecanismos como a Portugal Film Commission e o sistema do Cash Rebate, quer com a própria transposição da diretiva do audiovisual, que trazem novas oportunidades para, digamos, considerarmos o setor do cinema audiovisual numa perspectiva mais ampla. E aquilo que eu disse foi que me recusirei sempre a discutir essa questão em dicotomias simplistas, como cinema de autor, cinema comercial, cinema com história, cinema sem história, indústria, artesanato. Parece-me que são becos sem saída, foi isso que eu quis dizer, e não iremos para esse tipo de discussão quando o quadro em que podemos trabalhar é muito mais amplo e muito mais aliciante. Em relação a questões mais concretas, posso dizer, a senhora deputada do Partido Comunista, que disse, em relação à abertura dos concursos do ICA, eles abriram, por exemplo, em fevereiro do ano passado e têm aberto nessa altura e abrirão, como disse, ainda no primeiro trimestre. Não quero comprometer-me em relação ao fevereiro simplesmente por uma questão de não querer, digamos, não poder haver um pequeno atraso, mas, de facto, estamos em condições de garantir que será no primeiro trimestre. Em relação às produções estrangeiras que têm vindo para Portugal, muito estimuladas pelo projeto do Portugal Film Commission e pelo Cash Rebate, posso dizer que a condição do Cash Rebate inclui a participação de equipas portuguesas. Isso dá pontos, ou seja, terão tanto mais pontos quanto mais técnicos portugueses contratarem. O que lhe posso dizer é que, neste momento, existe até o problema contrário. Há, neste momento, uma ocupação de técnicos portugueses em projetos estrangeiros que leva, muitas vezes, a que haja dificuldade em tê-los nos projetos nacionais. Isto é o que nos tem chegado. Portanto, julgo que o problema até é o contrário. Mas, no essencial, o que eu gostaria de lhe dizer é que as equipas são mistas. Têm sido mistas. Bom, em relação à questão da TDT, que foi levantada pela deputada do PSD, o que eu lhe posso dizer é que a nossa vontade de ocupar o espaço existente no primeiro multiplexo da TDT é absoluta e total. Ou seja, não faz sentido haver esse espaço e ele não ser ocupado. A oferta da TDT deve ser completa. Aquilo que aconteceu é que houve, por um lado, digamos, um certo impasse na negociação com a Altice em relação a esta plataforma. E agora, mais recentemente, uma mudança no panorama televisivo, que é conhecida, não só em termos nacionais, com, digamos, a situação da TVI, mas também em termos internacionais, com o aumento das ofertas de streaming. Parece-nos, e isto tem tido o acordo também de todas as pessoas com quem temos falado, que esta nova situação dos médias em Portugal e no mundo merece uma reavaliação da oferta da TDT em relação a esses dois canais e essa reavaliação será rápida, isto é, não vamos alongá-la por muito mais tempo. Como sabem, cabe ao Governo definir o perfil dos canais. Esse trabalho está do nosso lado. Caberá depois à ERC escolher, efetivamente, quais são os canais no caso de haver um concurso para eles. Mas, portanto, é uma avaliação que estamos a fazer e que faremos o mais depressa possível. Em relação aos apoios à comunicação social, dizer também que os apoios em relação aos jornais regionais, aos jornais e rádios regionais, eles, para nós, são essenciais. Queremos também acompanhar esse raciocínio de que esse tecido de rádios e jornais por todo o território é essencial para manter viva a comunicação social. O que podemos dizer, insisto, é que o apoio à comunicação social regional se mantém e mais que a execução de 2019 em relação a esse apoio foi de 98.8. Ou seja, todas as verbas disponíveis foram executadas nessa perspectiva. E, portanto, deixar isso bastante claro. Bom, em relação ao ICA, dizer simplesmente que se a nossa preocupação é, e já o disse, que se mantenha tudo de acordo com os prazos, o mais depressa possível, sabemos que é fundamental para o setor que não haja impasse nem paragem, também é fundamental para o setor, e é isso que estamos a fazer paralelamente, a discussão do plano estratégico do ICA e é isso que também já está a ser iniciado. E é dentro desse quadro, como disse, o projeto estratégico para o ICA, a revisão do contrato de concessão da RTP, a aplicação, a transposição da diretiva audiovisual, mais o estatuto da Cinemateca, tudo isto de forma integrada, contribuirá para aquilo que eu acho que é o desejo de todos, que é não só melhores condições para a preservação do património audiovisual, como muito melhores condições e muito melhores incentivos, incluindo financeiros, para o investimento nesta área. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.